Música Olá, boa tarde. São 4 horas e 14 minutos. A primeira edição do Giro está no ar. Veja os destaques dessa terça-feira, 23 de outubro. Até a metade deste mês, foram registrados um total de 39.365 casos de dengue em Minas Gerais. São cerca de 20 mil ocorrências a menos do que o mesmo período do ano passado. Aproveitando os índices positivos, o governo do estado lançou um novo programa de combate à doença, chamado Dengue Tem Que Acabar, É Hora De Todo Mundo Agir. O objetivo é incentivar a população a lutar contra o problema, além de romper o ciclo de transmissões da doença e diminuir o número de mortes. Avaliar os projetos de extensão desenvolvidos nas universidades e discutir os desafios de promover ações que mobilizem a comunidade. Esse é um dos objetivos do Foreste. E quem nos conta detalhes do encontro é Michele Marri. Veja só. Pela segunda vez, a Universidade cediu o Encontro Nacional do Fórum de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias. Entre os temas discutidos está a avaliação da extensão. Nós conversamos agora com o professor Wanderlei Schab para entender um pouco do que está acontecendo aqui. Professor, conta para a gente o que é o Foreste, o evento. Este é o 19º Encontro Nacional do Foreste, o Fórum das Instituições de Ensino Superior Comunitárias. E a cada ano nós fazemos esse encontro, nessa época, para discutir as políticas de extensão. A extensão aparece de uma maneira muito periférica e nós pensamos que ela deve aparecer de uma maneira mais significativa na avaliação do ensino superior no país. E qual que é a importância da extensão para o meio acadêmico, especificamente? Para a academia, a extensão faz parte do tripé, ensino, pesquisa e extensão. São as finalidades de uma universidade. E a extensão, ela tem um duplo sentido. Ela tem uma relevância acadêmica, na medida em que o estudante que participa da extensão, ele tem uma formação diferenciada. Ele passa a olhar para o entorno, para o contexto no qual vive e no qual vai atuar como profissional. E, em segundo lugar, a extensão tem uma relevância social, na medida em que a universidade contribui para a sociedade, para a melhoria da sociedade, através da ação de professores e estudantes em projetos e ações de extensão. Muito obrigada. Michelle Marie, para o Giro. Obrigado, Michelle. E nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu em 12% a mortalidade feminina em todo o país. No período de 2000 a 2010, a diminuição foi de 4,20 óbitos por 100 mil mulheres, para 3,72. As principais causas de morte são as doenças do aparelho circulatório, como o acidente vascular, cerebral e o infarto. O Ministério da Saúde irá aumentar os investimentos para ampliar e qualificar a assistência às vítimas desses males. Esta edição do Giro termina agora. Continue ligado na programação da PUC-TV. Daqui a pouco, estaremos de volta com outras notícias. Mande seu recado pelas redes sociais. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí